Aí galera, abasteci o carro com gasolina, tô monitorando aqui, ó, agora a central já leu que tem gasolina, ó, tá abrindo a válvula termostática, ó, é, vem abrindo, vou lá ver que temperatura que tá lá no painel. Ó, 97 graus e a válvula termostática tá abrindo, isso na gasolina, né? No etanol ela não abriu, mas na gasolina ela tá abrindo, ó, ou seja, o conector tá bom, né? O conector tá mandando, é, a central tá mandando aquele pulso no negativo que faz com que a válvula abra, aí ó, funcionando certinho. Só não abriu no etanol, comigo acionou o primeiro estágio da ventoinha nos 106 graus que ela aciona no etanol, e não, e não abriu. Aí eu fico com a dúvida se é realmente eletrônica no etanol também. Aí, agora acionou o eletroventilador, ali ó, tá funcionando. Então é isso aí, pessoal, a válvula é boa, tá funcionando perfeito.